Olá, bom dia! 7 horas e 17 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor. Chegando para o Tefaz de Companhia até as 9h30 da manhã desta terça-feira, dia 14 de março de 2017. Muita informação para você da pecuária brasileira, muita informação do agronegócio. A partir de agora, você tem as principais cotações do mercado financeiro, também as principais cotações agropecuárias. Cotação do banho magro, boi gordo, soja, milho, cotação do dólar, preço de negociações do mercado futuro, das commodities agrícolas e, aliás, informação para você começar seu dia muito melhor. E nesta manhã de terça-feira, nós teremos as principais informações com relação aos melhores eventos que são transmitidos aqui pelo SBA. Muita informação dos leilões que você acompanha aqui pelo canal do Boi. E entre os destaques da edição de hoje, falaremos do mercado do boi gordo, que continua andando de lado, mas a carne com osso apresenta alteração. Também falaremos para você sobre deputados que apresentam um projeto que pode modificar o estatuto do desarmamento. Nesse projeto, os deputados querem que os produtores rurais possam ter porte de arma. Também nós falaremos sobre a exportação de ovos in natura para o Chile. O Chile concedeu uma autorização para que o Brasil exporte ovos. Também nós falaremos aqui muito sobre o consumo de frango, que apresentou um recuo nos últimos meses e isso tem afetado fortemente os preços do frango no país. Nós teremos para você também muita informação sobre um seminário que acontece em Sinop, no Mato Grosso. Esse seminário apresenta uma nova cultivar de sorgo. Esse lançamento deverá ser feito amanhã, quarta-feira, e você terá informações hoje aqui no Bom Dia Produtor. Aliás, muita informação na sua manhã de terça-feira, então já sabe. Fique conosco porque já está no ar o Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia A semana começou com poucas movimentações para o mercado. do boi gordo, mas os preços da carne com osso apresentaram uma reação positiva. E você acompanha agora a análise do mercado do boi gordo com fechamento ontem, segunda-feira, dia 13 de março, pela zootecnista Isabela Camargo. Isabela, bom dia! Olá a todos, hoje eu vim falar o que aconteceu em relação ao mercado do boi gordo nesta segunda-feira, 13 de março de 2017. Bom, a gente observa os preços andando de lado em relação ao mercado do boi gordo com baixa movimentação. Esse é um cenário típico de segunda-feira. Algumas indústrias, elas ainda aguardam uma melhor colocação em relação ao mercado para tomar a decisão certa, né? Então, estão fora das compras. Atenção para o preço da carne com osso e sem osso, que subiu nesta última semana. E também em relação à oferta de fêmeas, que a gente vê um aumento gradual agora, né? Nessa oferta e é um cenário comum para essa época do ano. Em relação ao mercado atacadista de carne com osso, o quilo do boi casado de animais castrados ficou cotado em R$ 9,64 o quilo. Bom, por hoje é só. Eu sou a Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima! E depois que você acompanhou o fechamento de mercado de ontem, segunda-feira, com a Isabela Camargo, vamos agora acompanhar os números segundo a agência Scott Consultoria. Você acompanha aqui comigo, região por região do país. Primeiramente, a região sudeste, onde teve alteração nos valores. Em Barretos não apresentou alteração, fechou a R$ 145,00. Igualmente, Pararaçatuba, também R$ 145,00. Já em Minas Gerais, em Belo Horizonte, fechou a R$ 136,00. No Triângulo Mineiro, R$ 135,00. Na região sul de Minas Gerais, também R$ 135,00. Já na região norte do estado, teve alta de R$ 1,00, fechou a R$ 136,00. Rio de Janeiro apresentou baixa de R$ 1,00, fechou a R$ 138,00. E no Espírito Santo, também R$ 138,00. Cotação do Boi Gordo para a região sul agora. Nas praças da região sul, praças que não apresentaram alteração, nas cotações da Arroba do Boi Gordo, entre sexta-feira e ontem, segunda-feira. Na região nordeste do Paraná, fechou a R$ 147,00. Região oeste de Santa Catarina, R$ 153,00. Região oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,90. Igualmente para Pelotas. Mas vamos agora para a região centro-oeste. Na praça de Goiânia, em Goiás, apresentou queda de R$ 1,00. Na cotação do Boi Gordo, fechou a R$ 129,00. Igualmente para a região sul de Goiás, também R$ 129,00. Já em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fechou a R$ 133,00. Dourados, também R$ 133,00. Igualmente para Três Lagoas. Vamos agora para outras praças da região centro-oeste. Na praça de Cuiabá, no Mato Grosso, fechou a R$ 128,00. Região norte do Mato Grosso, R$ 124,00. Região sudeste, R$ 128,00. E na região sudoeste, R$ 126,00. Vamos agora para a região nordeste do país. Cotação para Alagoas, R$ 158,00. Região oeste da Bahia, R$ 141,00. Já na região sul da Bahia, apresentou alta de R$ 1,00. Fechou ontem a R$ 141,00. E na região oeste do Maranhão, fechou a R$ 127,00. E você acompanha agora a cotação para a região norte do país. Para o Acre, R$ 122,00. Redenção no Pará, R$ 123,00. Marabá teve alta de R$ 0,50 e fechou a R$ 124,00. Em Paragominas, a cotação do Boi Gordo fechou ontem a R$ 127,00. Região sudeste de Rondônia, R$ 126,00. Já no sul do Tocantins, R$ 125,00. E na região norte do Tocantins, também R$ 125,00. E você acompanhou cotações do Boi Gordo, região por região do país, com os números da agência Scott Consultoria, que avalia uma boiada comum. Daqui a pouquinho, nós teremos as cotações segundo a agência Rural Business, que avalia uma boiada diferenciada, com boa logística e com um bom volume de carcaça. E você acompanha agora as cotações do Bezerro, nas principais praças de produção do país. Acompanhe. E nós vamos agora até a capital federal, saber informações direto de Brasília, com a repórter Raíssa Alomonte. Devido à forte alta da criminalidade nas fazendas, parlamentares da bancada ruralista tentam viabilizar um projeto de lei que dá porte de arma a produtores rurais. Mais informações com a Raíssa Alomonte. Olá a todos. O projeto que altera o Estatuto do Desarmamento pode influenciar no meio rural. Deputados ligados à segurança e ao agronegócio discutem maneiras de promover o porte de armas ao agricultor, tendo em vista o número crescente de crimes nas fazendas. Vamos conferir. Na verdade, o produtor rural, como nós sabemos, são aqueles mais vulneráveis por estarem longe das delegacias de polícia, que normalmente ficam nos grandes centros, nas cidades, nas metrópoles. Então, nada mais justo do que garantir a ele o direito à sua legítima defesa. Por exemplo, o deputado estadual Flávio Bolsonaro estava ontem mesmo falando de um caso no Rio de Janeiro em que uma fazenda no interior do Rio estavam matando o gado, roubando ali a parte do cupim e simplesmente largando o bicho, agonizando ele para morrer. O fazendeiro tinha apenas uma espingarda para se defender. Quando ele foi na delegacia, sabe o que aconteceu? A polícia ainda ali retirou a sua arma. É, realmente, o desarmamento é tirar os chifres do búfalo e devolvê-lo à selva para os leões. Pelo texto que trata do produtor rural, a licença teria uma validade de 10 anos e seria restrita à propriedade rural. Raíssa Lomonte, para o SBA. E as chuvas deram uma trégua em grande parte do país, mas, com isso, as condições de solo não estão tão favoráveis assim para a região sudeste e para a região centro-oeste do país. Mas, será que nós teremos mais chuva nos próximos dias? Quem traz para a gente as informações é a Nadiara Pereira, direto da Somar Meteorologia. Nadiara, conta para a gente como ficam as condições de solo pelo país para os próximos 10 dias. Para você, bom dia. Olá, bom dia a todos que nos assistem. Neste último final de semana, tivemos chuva intensa sobre o sul do Brasil. Isso trouxe muitos transtornos, principalmente para o Rio Grande do Sul, porque, além da chuva forte, também tivemos registro de granizo e ventania. Só que o índice de umidade no solo subiu bastante sobre o Rio Grande do Sul por causa da chuva volumosa. Em grande parte do interior gaúcho, o índice de umidade no solo agora chega até 100%. Por outro lado, no sudeste e no centro-oeste, a chuva foi bem mais irregular nos últimos dias por causa dessa intensificação das chuvas no sul do Brasil. E, com isso, a umidade no solo voltou a cair em algumas áreas. Enquanto o solo estava bastante saturado nesta área entre São Paulo e Mato Grosso, agora o índice varia entre 60% e 70% de umidade. Mas as condições ainda são favoráveis, principalmente para o desenvolvimento das alvouras de milho e segunda safra que estão sendo plantadas. Apenas algumas áreas aqui de Mato Grosso do Sul e também entre Rio de Janeiro, Espírito Santo e Nordeste Mineira, que a situação é bastante crítica por causa do déficit hídrico. No Nordeste do Brasil, as chuvas têm se concentrado mais sobre o oeste e norte da região. E no norte, tem chovido de uma forma bem frequente, volumosa e isso tem garantido solo encharcado, mas também tem trazido muitos transtornos, principalmente para as estradas da região. Agora, para os próximos dias, vai continuar chovendo muito aqui sobre o norte do Brasil, principalmente no Pará. Estão previstos ainda volumes expressivos de água e também vai chover forte em algumas áreas entre o Paraná, São Paulo e também entre Goiás e Mato Grosso. Mas em boa parte do centro-sul do Brasil, a chuva será mais irregular, deve ocorrer de forma isolada e passageira e não deve impactar tanto nas atividades no campo. Agora, é no segundo período, entre os dias 18 e 22 do mês de março, que a chuva vem com menor intensidade aqui sobre o centro-sul do Brasil. Pode até chover forte em algumas áreas pontuais aqui, como é o caso do estado de Goiás e também de Mato Grosso. Mas em grande parte dos estados, a chuva vem com baixo volume acumulado e não deve atrapalhar tanto a finalização da colheita da soja, como também o plantio do milho-sino da safra. Neste período, a chuva diminui até mesmo na fronteira agrícola do Mato Piba e os maiores volumes de água vão se deslocar para o oeste da região norte, principalmente entre Amazonas, Acre, Rondônia e também sobre o estado de Roraima. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já. Na diária, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Na diária, volta ainda hoje aqui no Bom Dia Produtor para falar para a gente como ficam as condições de solo, previsão do tempo para as áreas do Brasil, para as regiões do Brasil e ainda previsão para hoje, terça-feira, para amanhã, quarta-feira. E nós vamos agora apresentar para você os números do boi gordo, segundo a avaliação feita pela agência Rural Business, que avalia uma boiada diferenciada com boa logística e também com um bom volume de carcaça. A gente começa com a região sudeste do país. Vamos ver aqui a região sudeste. Em São Paulo, fechou a R$ 150,00. Minas Gerais, R$ 140,00. E no Rio de Janeiro, R$ 148,00. Cotação do boi gordo agora para a região sul. Paraná, R$ 152,00. Santa Catarina, R$ 158,00. E no Rio Grande do Sul, R$ 5,16, o quilo vivo do boi gordo. Cotação do boi gordo agora para a região centro-oeste, com fechamento ontem, segunda-feira. Em Goiás, fechou a R$ 135,00. Mato Grosso do Sul, R$ 138,00. E na região sul do Mato Grosso, R$ 133,00. Você acompanha agora a cotação para a região nordeste. Bahia, R$ 148,00. Maranhão, R$ 132,00. Região nordeste, Bahia, R$ 148,00. Maranhão, R$ 132,00. Bem, daqui a pouquinho você vai acompanhar a relação de troca entre o boi gordo e gado de reposição aqui no Bom Dia, Produtor. E agora nós temos mais informações do mercado do boi gordo com o giro do agronegócio. Acompanhe. No varejo, os preços da carne bovina caíram na última semana. O comportamento distinto daquele visto no atacado indica que o consumo por si só não é suficiente para elevar os preços, apontou a Scott Consultoria. Isso dá força à hipótese de que a valorização imposta pelos frigoríficos é fruto principalmente de uma redução dos estoques da semana anterior. Em São Paulo, os preços nas gôndolas dos açougues e supermercados caíram 1,3% em média. Nos outros estados, as quedas foram menores. No Paraná, desvalorização foi de 0,2%. Em Minas Gerais, de 0,3%. E no Rio de Janeiro, os preços caíram em média 0,9%. De maneira geral, o cenário é de queda no mercado de reposição. Na média de todos os estados e categorias de machos anelourados, a queda semanal foi de 0,2%. As quedas no mercado do boi gordo afastam os compradores da reposição, o que resulta em maior oferta frente à demanda. Em São Paulo, o bezerro desmamado ficou cotado a R$ 1.050 por cabeça, queda de 11% desde o início do ano. Atualmente, no estado, são necessárias 7,2 arrobas de boi gordo para a compra de um bezerro desmamado, queda de 16,7% em relação ao ano passado. Embora o mercado independente do suíno vivo tenha apresentado divergências de movimentação na última semana, é possível afirmar que a maior parte das praças encerrou o período com baixa nas cotações. Para os pesquisadores do CPE, a demanda de frigoríficos exportadores por novos lotes de animais está menor e tem motivado os recuos em algumas regiões. O levantamento de preço realizado pelo economista do Notícias Agrícolas apontou que de sete praças, cinco apresentaram perda de referência. O destaque fica por conta do Paraná, onde a média dos negócios perdeu 13,77%, terminando a semana cotado a R$ 4,26 o quilo. E aqui pelos canais do SBA você tem opções de grande investimento. E um deles é a massa falida boi gordo. As fazendas realizadas do Guaporé, 1 e 2, que somam mais de 131 mil hectares, serão leiloadas com as mesmas condições de pagamento de um ano atrás. Você vai conferir agora uma entrevista que o Walter Puga fez com o Maurício Mendes, diretor da Agriplanning. E ele fala mais sobre o leilão jurídico da massa falida boi gordo. Acompanhem. Maurício, essa área já foi leiloada no ano passado, mas agora volta ao leilão. O que aconteceu? O leilão foi feito em setembro do ano passado. Uma empresa arrematou, portanto, ela conseguiu fazer o arremate de toda a área, mas ela não cumpriu com as suas obrigações do pagamento, na forma de pagamento que foi acordada com o juízo. E, portanto, a justiça rapidamente retomou, retomou não. Na verdade, ela nem foi para esse comprador. A justiça, então, está fazendo um novo leilão que ocorrerá agora, dia 21 de março. É uma área muito grande, é uma das grandes áreas do país, um leilão atualmente, são 131 mil hectares, pelo menos. Agora, desta vez, o mercado está melhor para leilão de áreas de produção agrícola? Não tem dúvida, Pulga, na época em que o leilão aconteceu no ano passado, havia uma instabilidade política muito grande, porque no meio do processo do impeachment da presidente Dilma, o setor do agronegócio estava muito inseguro sobre o que ia acontecer. Hoje, a gente tem uma situação política e também econômica, com a recuperação lenta, mas constante da economia do país. Sem dúvida, agora, é um momento muito mais apropriado e mais seguro para o investidor do que era em setembro do ano passado. Bom, a Agriplanning, a empresa que você administra, que você dirige, fez o levantamento de toda essa área e concluiu que é possível fazer uma divisão ali. O leilão vai se dar em dois períodos, vamos dizer assim. O primeiro leilão é a área inteira. A área é muito grande, não? É, a área tem mais de 131 mil hectares, portanto, é quase um município inteiro de São Paulo. É uma área muito grande. Então, nós demos duas opções para o investidor. Uma, comprar a área toda. Existem investidores que têm essa capacidade. Ela, como um todo, é uma área muito boa. Tem áreas de pastagem, tem área para grãos, tem reserva suficiente, reserva legal para a área toda. E a outra opção, para, se isso não acontecer, ou seja, a compra da área toda, num segundo momento, no mesmo leilão, num segundo momento, ela pode ser adquirida em 31 fazendas diferentes, que variam entre 3 mil e 6 mil, 7 mil hectares. São propriedades que, por si só, da forma como a gente desenhou, ela tem escala para ser conduzida com uma fazenda individual, cada uma dessas 31 áreas. Mas são áreas que teriam valor diferenciado, né? A área total está avaliada em quanto, aproximadamente? A área total, com o desconto que foi permitido pelo juiz, de 40%, ela chega a 315 milhões de reais, a área total. As áreas menores, elas variam. Tem área que está na faixa de 5, 5,5, 6 mil reais o hectare, até áreas mais baratas, que estão na faixa de 1.700 reais por hectare. Ou seja, há uma diferença de preço também quando se divide a fazenda, quando se divide a área toda. Claro, claro, porque tem áreas que têm características diferentes. Por exemplo, tem uma área com toda a infraestrutura para o plantio de grãos e quem comprar essa área pode começar a trabalhar já na próxima safra, porque ela tem área aberta, já planta soja há mais de 20 anos, ela tem estrutura de barracão, de energia elétrica, de óleo diesel na propriedade. É uma área nobre, é uma área mais nobre. A área sai andando. Há outras áreas que são mais características para pastagem e outras que são áreas que têm mais vegetação nativa. Então, por isso, existem diferenças de preço entre essas áreas e também diferenças de características de operação, de desenvolvimento para elas. Bom, é um leilão muito importante. A Justiça tem trabalhado nos últimos anos com muito critério. E eu te pergunto, é um bom negócio uma área grande como essa, nesse momento, uma economia? Temos aí um futuro que permite alferir vantagens na compra dessa área? Não tenho dúvida, porque a avaliação que foi feita, uma avaliação a mercado, mas que foi realizada em 2016, com o desconto permitido pelo juiz de 40%, existem, só para fazer uma comparação, áreas que há cento e tantos quilômetros dali, como na região de Sapezal, com valores quatro, cinco vezes maiores do que ali nessa região de Comodoro. Ela ainda é uma região que a gente pode chamar de fronteira, uma região para onde os investimentos estão caminhando. Então, é uma oportunidade muito boa de investimento pelo valor que ela está e pela localização que ela se encontra. Você acaba de ouvir Maurício Mendes. Maurício Mendes é da empresa responsável por avaliar, por dividir, por estudar com detalhes para a Justiça, para a Justiça de São Paulo, a área que vai a leilão agora da Fazenda dos Reunidas Boi Gordo. Uma área muito grande, mais de 131 mil hectares, cujo leilão ocorre daqui a pouco. Agradeço a presença do Maurício aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa. O leilão da Massa Falida Boi Gordo começou dia 24 de fevereiro e vai até o dia 21 de março. Se você tem interesse e quer saber mais informações, é só acessar o site da Lute Leilões, empresa que está organizando esse evento. Você acessa lutecontemudo.com.br. E aqui pelo canal do Boi você terá mais informações sobre esse importante leilão judicial. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações de pecuária na sua manhã de terça-feira. Fique por aqui. 7 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor. De volta na sua manhã de terça-feira. Hora de falar sobre investimento. Você sabe que aqui pelos canais do SBA você tem a oportunidade de fazer grandes investimentos através dos leilões transmitidos pelos canais do SBA. Quem traz para você as informações desses eventos é o leiloeiro oficial do canal do Boi, é o Adriano Dival, que está por aqui nesta manhã de terça-feira. Adriano, bom dia para você. Olá, bom dia a você, Antônio. Bom dia a todos que estão acompanhando. Bom dia, produtor, aqui pelo canal do Boi, nesta manhã gostosa, onde nós vamos falar dos leilões que acontecem no decorrer da semana. Meu amigo, eu começo falando dos leilões que acontecem no domingo. Domingo, nós temos o segundo leilão virtual Produção Nelore, trabalho que a Conect estará realizando, colocando à venda. Preste atenção. Bezerros e bezerras, nuvilhas, matrizes, reprodutores. Nós temos uma oferta de 200 receptoras meio-sangue cimental e meio-sangue angus que vão à venda neste evento que acontece no domingo, que a Conect Leilões estará realizando. Mais informações você obtém através do endereço eletrônico Conect Leilões com dois N's. Lá você visualiza todos os animais que vão à venda, vê condição de pagamento também. No domingo, nós temos o virtual Fazenda Mato Dentro e Convidados, trabalho que a Nova Sate realiza, colocando 60 vacas em lactação, os animais girolando. Nós temos o leilão virtual Corte da Leiloboi, tradicionalíssimo aqui pelo SBA, que irá ao ar pelo Canal do Boi no domingo. Pelo Canal do Boi também, nós temos o trabalho do meu amigo Murilo Barros. É a MB Leilões colocando animais filmados no Mato Grosso, animais para cria e recria e engorda, estarão à venda neste domingo. Falei dos leilões que acontecem no domingo. Neste sábado, nós temos o leilão, o quinto leilão, Primavera Elite e Convidados. Acontece no sábado pelo Canal do Boi a partir das 18 horas. Meu amigo Marcelo Andrade é quem estará realizando este evento. É a MBA, Aras Primavera. O leilão acontecerá em Canidé, no Ceará. Acontecendo no sábado. No sábado também, nós temos um leilão que acontece no Mato Grosso do Sul. É o Aras Ouro Verde. É isso mesmo, meu amigo. A Aras Ouro Verde, meu amigo Conrado Estefanini, que está à frente deste trabalho. No sábado, a partir das 2 horas, com transmissão pelo AgroCanal, a Taquari Horse, do meu amigo Aparício Flowers, é quem estará realizando este leilão. 50 animais da raça Quarte Mille e alguns Pente Horse também que vão à venda. E o leilão, como eu já disse, acontece em Campo Grande no próximo sábado. Vamos fazer assim. Eu vou encerrar essa participação aqui. Eu volto daqui a pouco, Antônio, falando dos outros eventos que acontecerão, com destaque para os leilões de hoje. Também na quarta, na quinta e na sexta-feira, leilões acontecendo pelo SBA. Então, até daqui a pouquinho. Adriano, até mais. Para você, uma ótima terça-feira. E vamos continuar falando sobre investimento. Você que gosta de acompanhar os eventos aqui pelos canais do SBA, entre os dias 30 de março e dia 6 de abril, acontece a Semana Soul Senepol. Cinco grandes criatórios da raça estarão unidos para apresentar ao mercado o que há de melhor na raça Senepol. A pecuarista Caroline Coelho esteve aqui no SBA e conversou com a jornalista Juliana Casanato. Vamos acompanhar. Olá para você que acompanha a programação do Sistema Brasileiro do Arco Negócio. Nós estamos aqui para falar para você de um grande evento que já está marcado, acontece já nos próximos dias. Você, claro, será o nosso convidado especial. Estou aqui com alguns convidados ilustres também. Vou apresentar para vocês, que é a Carolina. Sejam muito bem-vindos para você também. Vamos falar sobre esse grande evento que já está programado para acontecer dentro da exposição da Expo Grande, já nos próximos dias, tendo início aí dia 31 do 3 até 6 do 4. Vocês estão com uma semana bastante intensa por lá também, né? Isso. Então, olá! Como vai, produtor, rural e pecuarista do nosso Mato Grosso do Sul e do nosso Brasil? Gostaria de convidar vocês para a Semana Soul Senepol. A Semana Soul Senepol é uma semana que reúne pecuaristas e senepoleiros do Brasil inteiro que vem para uma programação que foi feita com muito carinho e recheada de coisas boas. Então, a gente vai ter aí dia de campo na Embrapa. A gente vai ter o encontro das divas do Senepol. A gente vai ter um curso da associação, um curso gratuito para novos criadores. Quem quiser ter mais informação, conhecer melhor a raça. Nós vamos ter aí degustações, lançamento da carne do Senepol, que o Júnior vai estar falando mais adiante para a gente. E o momento mais importante que é a parte da comercialização. Nós vamos estar com quatro leilões, iniciando no dia 3, segunda-feira, o sexto leilão Elite Senepol Sam e Convidados. No dia 4, nós temos outro leilão de fêmeas também, que é o leilão Divas do Senepol, do criatório Senepol CMI. E no dia 5, a gente tem o Pérolas do Senepol, que é um grupo de criadores, o Senepol Brandamundo, o Senepol LLS, o Senepol Tamar, que se uniram nesse Pérolas do Senepol. No dia 6, nós temos o leilão Reprodutores Senepol, onde vamos estar ofertando ao mercado touros. Então, os três primeiros dias são leilões de fêmeas, onde a gente vai estar ofertando o que tem de melhor de genética, para quem quiser estar produzindo machos e fêmeas para aumentar o plantel, ou para ter reprodutores aí para cruzamento industrial, e o último leilão de machos. Esses eventos que você comentou há pouco, qualquer pessoa pode participar, qualquer forma, entra em contato, como é que fica? Isso, a gente tem no site sousenepol.com.br toda a programação completa. E aí, tendo interesse em uma programação específica, lá tem todos os contatos e todo o formato do evento, tá? Mas o evento é aberto a todos os pecuaristas e produtores rurais que tiverem interesse em saber mais sobre a raça, em ter relacionamento, em conhecer. Durante a Expo Grande, a gente vai estar com três pavilhões, recebendo todos os visitantes lá e nos pavilhões, com gado exposto, então, fazendo um movimento também de comunicação, quem quiser conversar, quem quiser saber mais sobre a raça, durante toda a Expo Grande, a gente vai estar lá à disposição. E qual que é a expectativa aí para esse grande evento? A gente está com uma expectativa muito grande, esse ano a gente tem uma grande novidade, que é o lançamento do... Da Carne Senepol. Da Carne Senepol. Mas é do Programa Senepol Meat. É o lançamento do... A nossa ideia é estar colocando na boca do consumidor final a carne do meio-sangue Senepol. Para você precisar de ter a qualidade, né? Exatamente, para que o Senepol mostre a que veio, né? Exatamente. Então, esse ano vai ser um ano muito especial nesse sentido. Então, lá, durante toda a Expo Grande, a gente vai ter essa carne sendo servida no cardápio do restaurante, lá as quatro vacas, para o consumidor final que quiser experimentar a carne do Senepol, vai ter lá no cardápio deles. Então, é uma grande novidade. E depois disso, a gente vai estar ofertando também a carne de Senepol in natura para os interessados que quiserem consumir. E aí, o Júnior fala um pouco mais sobre esse programa Senepol Meat. Pois é, Júnior. Parece que essa parceria criou uma força muito grande. Eu gostaria que você falasse também um pouco sobre essa parceria. E a expectativa também, né? Que é um grande evento, né? Vocês prepararam uma semana bem elaborada, né? Bem atrativa, inclusive. Pode comentar a respeito. Essa é uma fabulosa e grande parceria aí, né? Que nos honra bastante. Não só o restaurante Las Quatro Vacas, como a empresa de comércio frigorífico nosso, que é a TBC, que é o parceiro do projeto grande também. A introdução desses parceiros para, de fato, o que a Carol acabou de colocar. Toda a genética fornecida para o animal Senepol, a gente trabalhar em padronização para mostrar para o consumidor final um grande padrão de carne. E utilizar do palco da exposição de Campo Grande, uma das maiores feiras... Aproveitar esse momento, né? ...de negócios agropecuários aí do país. É uma honra para a gente. Acho que é um palco de sucesso. O restaurante vai estar disponibilizando no cardápio alguns cortes da carne para o... Durante todo o evento. Durante todo o evento. Então, quem quiser provar, por favor, sinta-se convidado para estar presente no restaurante Las Quatro Vacas nas duas semanas da exposição. Essa carne de Senepol será lançada no início da exposição e nós vamos comercializar lá dentro também a marca para quem quiser levar para casa, para quem quiser usufruir de fazer uma carne de qualidade em casa, né? O palco da exposição nos abre os braços aí para atingir um público exigente, conhecedor de carne. Então, é o público que, de fato, encaixa com tudo o que a gente precisa. É um público crítico, conhecedor e que vai analisar e avaliar esse início do programa, essa apresentação desse material e desse produto de uma parceria fabulosa aí que vem surgindo, né? Com certeza. Agora, só para a gente finalizar, eu gostaria que vocês fizessem um convite, né? O pessoal de casa que estão, né? O pessoal que está nos acompanhando, para estar participando também nesses dias em que vocês estarão lá, não só com esse grande lançamento, mas também com esses grandes eventos, né? Pode ficar à vontade. Tá bom. Olha, antes de fazer novamente o convite para a Semana Sou Senepol, eu queria comunicar os produtores, pecuaristas que têm meio-sangue da raça, que entrem em contato com a gente, para que a gente possa estar dando andamento para esse corte, para fazer todo esse trabalho de cortes especiais e de servir a carne de Senepol. A gente precisa de mais pecuaristas participando do nosso projeto, do nosso trabalho. Então, gostaria que entrassem em contato com... Você sabe o telefone do Caio? Caio, 9650-1212, né? 9650-1212, Caio de Paula. Ele é o responsável por agrupar para todos os criadores de meio-sangue Senepol, para que a gente dê continuidade nesse projeto. A San Francisco, inicialmente, é a grande fornecedora de carne, mas a gente precisa agregar mais parceiros nesse projeto, para a gente ter um volume e ir galgando do Mato Grosso do Sul para o Centro-Oeste e para o Brasil. Então, entre em contato com a gente aí, para a gente estar dando continuidade nesse trabalho. Bom, fica aqui meu convite para todos participarem da semana Sol Senepol, que vai acontecer de 30 de março a 6 de abril, na Expo Grande, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fica aí todos convidados no nosso site Senepol, solsenepol.com.br. Você tem a programação completa. Então, fica aí nosso convite. Preparamos com muito carinho e com muito amor para que todos os pecuários estejam participando. Ok, fica o convite. Então, pode ir. Restaurante Las Quatro Vacas também complementa esse convite aí, chamando todos os participantes da feira, convidando para não só experimentar a carne do Senepol nesse lançamento, que na semana estaremos disponibilizando. Mas para curtir a feira e conhecer, e quem não conhece ainda, conhecer o trabalho do restaurante Las Quatro Vacas com a carne Sul Mato Grossense. Então, nós estaremos as duas semanas de exposição, do dia 30 de março ao dia 9 de abril, além de fornecendo essas carnes com um cardápio bem exclusivo para a exposição. Então, trabalho bem legal que está esperando por vocês aí, tá? Vale a pena conferir. Vale a pena. Obrigada pela participação. Obrigada, gente. E nesse bloco especial, que falamos sobre leilões, aqui pelos canais do SBA, entre os dias, ou melhor, no dia 8 de abril, acontece às 11 horas da manhã, o 19º leilão precoce total. Mais um evento com a realização da Leilo Sul. E para falar mais sobre esse evento, o Marcos Uriano conversou com o repórter Daniel de Paula e falou mais sobre esse importante evento com a realização da Leilo Sul. Vamos acompanhar. Dia 8 de abril, sábado, 11 da maior área de Brasília. Guarde bem essa data, porque nós vamos ter mais uma edição de um leilão que é quase que obrigatório para a região de Bataguaçu, ali no interior de São Paulo. O estado do Mato Grosso do Sul presta muito atenção no leilão precoce total que esse cara aqui organiza, Marcos Uriano, a Leilo Sul, mais uma vez, na sua 19ª edição, e já é uma vida, 19 anos, já é bastante expressivo, mais um leilão com muito volume, mas, acima de tudo isso, a qualidade que sempre marcou. Essa data sempre marcou esse leilão, marcou mais um precoce total de primeira. Mais um grande evento, é uma data muito importante para a Leilo Sul, é uma data maior, sem dúvida, na parte de comercialização de bovinos, e nós sabemos que é o que dita preço no mercado, no início da estação de vendas de bezerro, e isso é um leilão de tradição. Então, o 19º leilão precoce total é um leilão que vem para mostrar o que Bataguaçu tem de melhor na nossa região e no estado, que é o cruzamento industrial e o bezerro de qualidade. Por falar nisso, a gente vai lotar aquela corralama de novo de várias cores. O pessoal está diversificando, mas, cada ano que passa, os bezerros parecem que estão melhores, e isso você falou, que praticamente rege o que vai ser dali para frente. A importância dele, até nessa questão de mercado, é muito grande, né? Nós falamos em bezerro, mas a qualidade é total. Também temos oferta de nuvilhas, prêm, garrotes, mas o carro-chefe é o leilão, é o bezerro e a bezerra, nelore e cruzamento industrial. Bataguaçu, como é conhecido, a capital do cruzamento industrial, no estado, é uma oferta muito grande, nós vamos ter mais de 3 mil animais no recinto e 3 mil animais filmados. Muita qualidade vai estar presente nesse grande evento, no 19º precoce total. A gente tem uma grande quantidade de vendedores, porque sabem dessa vitrine que virou o precoce total, mas também tem muita gente que não vai vender, porque tem que comprar e precisa dessa mercadoria. Tem sido assim nos últimos anos. O retorno é muito rápido, né? Olha, são animais diferenciados. Quando você fala num bezerro aí de 250 quilos, ele tem a metade do abate já adiantado, é um garrote. E aquele comprador, aquele produtor que sempre buscou aquela qualidade que ele não tem que fazer a recria. Por que ele não faz a recria? Porque é um bezerro diferenciado. É raça, é genética pura, é peso. Então, ele busca isso lá no leilão e compradores já tradicionalistas do estado, inclusive do estado de São Paulo também, do Paraná, eles sempre vêm buscar essa qualidade diferenciada num leilão nosso aqui em Bataguaçu. Falar nisso, é tão aguardado que a divulgação dele é sempre muito especial na nossa programação aqui do SBA. O Canal do Boi, claro, vai estar transmitindo isso. Vamos estar juntos lá. É, o SBA dando toda a cobertura, mostrando já com antecedência os lotes filmados que nós vamos ter, que vão estar sendo passados antes da programação. Então, nós vamos ter todo aquele boom de imagens mostrando o que vai ser ofertado. E você poderá e deverá vir em Bataguaçu. Isso que é importante. Nós queremos a sua presença, você e a sua família. É uma tarde de negócios, uma tarde de realizações, de bons negócios, tenho certeza disso. Uma tarde que começa cedo. É uma tarde que começa às 11 horas, horário de Brasília, que nós devemos ter mais de 3 mil animais no recinto, como foi o ano passado. São 130 a 140 lotes a serem comercializados no leilão. Então, é uma oferta imperdível, uma oferta de qualidade com quantidade. E isso tudo vai ser mostrado já naquela semana do dia 8. Nós vamos estar com o nosso link lá na Leilossu, que é onde vai ser, mais uma vez, abrigado o leilão precoce total na sua 19ª edição. É bezerro para mais de metro, mas é retorno também muito garantido. E nós vamos mostrar tudo isso para a nossa honra, o nosso orgulho na parceria com a Leilossu, do Marcos Soriano e toda a equipe dele. E você está convidado. Não pode ir a Bataguaçu? Não tem problema. Nós vamos levar o precoce total de 19 anos até você. Daniel de Paula para o SBA. E para encerrar esse bloco especial dos leilões transmitidos aqui pelo SBA, mais uma vez, Adriano Edival volta aqui no Bom Dia Produtor para falar sobre os eventos que serão transmitidos ainda nesta semana. Adriano, mais uma vez é com você. Olá, mais uma vez. Bom dia a você, bom dia a todos. Estamos de volta e desta vez eu vou falar dos leilões que acontecerão na sexta-feira. Sexta-feira nós temos o leilão Paraíba Horse 2017. É evento este que a Agreste Leilões realizará pelo Agrocanal a partir das 20 horas e 30 minutos. Você é convidado para acompanhar e fazer bons negócios. Acontece também na quinta-feira o leilão da Expedição Araguaia e Xingu 2017. É mais um evento dentro da etapa da Expedição Araguaia e Xingu. Vamos colocar animais para cria e recria e engorda filmados no Vale do Araguaia e também no Xingu. Nós temos uma prévia, algumas imagens para apresentar para os amigos de alguns animais que vão à venda. As imagens estão chegando, né? Vale a pena você conferir. É evento este que acontece na próxima quinta-feira. Meu amigo Marcelo Machado da M2 e quem está à frente desse trabalho. O leilão acontecerá na quinta-feira, onde você terá a oportunidade de acompanhar um pedacinho mais da nossa Expedição Araguaia-Xingu na quinta-feira pelo Canal do Boi, 20 horas e 30 minutos. Nesta terça-feira, para encerrarmos a nossa participação aqui dentro do Bom Dia, destaque para dois leilões. Aqui pelo Canal do Boi, nós teremos o leilão da Vitrine Leilões. Animais para cria e recria e engorda filmados no Mato Grosso do Sul vão à venda. Você está vendo aí a qualidade dos animais que serão comercializados. Nesta terça-feira, perdão, o amigo não pode perder. Faça bons negócios, faça bons investimentos. Mantenha contato com o Jax Alexandre, que é da Vitrine Leilões. E a transmissão será pelo Canal do Boi, você não pode perder. Nesta terça-feira também, nós temos o leilão da Estância Liberdade. Esse irá ao ar pelo Agrocanal. Meu amigo Ulver, lemos a quem está à frente desse trabalho. São 110 novilhas préns e solteiras. Nós temos vacas préns. Nós temos 25 vacas em lactação. Nós temos animais gérsei e gersolando também, que vão à venda. Animais filmados em Paranavaí, no Estadão do Paraná. Olha a qualidade das fêmeas, a qualidade do gado, fala por si só, né? Ulver muito bem inserido, muito bem aderido. São essas fêmeas que vão à venda no evento que a Fazenda ou a Estância Liberdade estará realizando. E a transmissão, que vaca bonita essa aí, ó. E a transmissão será pelo Agrocanal. Você não pode perder. Trabalho que a HL e também a Leilopec estarão realizando. E assim, Antônio, eu finalizo as minhas participações aqui dentro do Bom Dia, Produtor. Lembrando que daqui a pouco, às 10h30, o nosso encontro está marcado com a nossa Agenda de Leilões. Até lá. Bom programa. Adriano, obrigado pelas informações, pela participação. O Adriano volta a qualquer momento aqui no Bom Dia, Produtor. E ele volta também com mais informações daqui a pouquinho aqui no canal do Boi. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas antes eu tenho para você aqui imagens que nós recebemos do telespectador Alexandre, que é suínicultor. Ele é morador de Ivinhema. Ele mandou para a gente imagens da sua produção, né? Ele é suínicultor. Ele mandou aí, ó, a leitoa lá com os seus filhotes amamentando. E se você quer participar do Bom Dia, Produtor, é muito fácil. Basta você mandar para a gente imagens da sua propriedade rural, do seu gado, do nascer do sol na sua região, ou algo inusitado que aconteceu aí na sua fazenda, ou na sua cidade que nós estaremos passando aqui no Bom Dia, Produtor. Nosso contato é o 67992647810. Participe através do WhatsApp do Bom Dia, Produtor. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho para falar sobre o mercado de frango, que apresentou um recuo nos dois primeiros meses do ano. Fique por aqui, voltamos daqui a pouquinho com mais informações de pecuária na sua manhã. E nós vamos continuar falando do frango nesse bloco, é um bloco especial sobre o mercado avícola. Três capitais apresentaram evolução nos preços do frango. Você acompanha detalhes no giro do agronegócio. O levantamento mensal do IBGE aponta que no acumulado de 12 meses em somente três capitais, o preço médio de aves e ovos registrou evolução superior à inflação local, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Campo Grande. Em Campo Grande, apenas o frango inteiro e em pedaços superou o IPCA local de 6,33%. Mas a diferença a mais foi pequena, de menos de meio ponto percentual. Já no Rio de Janeiro, essa diferença subiu para quase 2% e foi determinada pelo frango inteiro e pelos ovos. A valorização mais significativa foi em Porto Alegre, pois o preço de aves e ovos acumulou variação de 11,50%. No encerramento da semana, os produtores de ovos conseguiram um relevante aumento e alcançaram novos recordes de preços na comercialização do seu produto. Nos ovos brancos, o aumento elevou o preço médio diário para R$ 93,00, representando aumento superior a 16% na semana. De toda forma, o aumento em 30 dias é um pouco menor, de 8,1%. Os ovos vermelhos, por sua vez, alcançaram um reajuste ainda maior que os ovos brancos e foram comercializados por valores que variaram de R$ 15,00 até R$ 20,00 a mais por caixa. O ajuste se deu em função de um fortalecimento nas vendas em toda a cadeia de comercialização. Como as ofertas seguem ajustadas e até deficitárias para alguns, o mercado deve abrir firme neste início de semana. O ritmo de negócios envolvendo o milho está um pouco maior no mercado spot nacional, segundo indicam pesquisadores do CPEA. Apesar disso, as cotações internas do cereal continuam em queda na maioria das regiões acompanhadas. Pressionadas pelo aumento gradativo da oferta por conta do avanço da colheita da safra verão. Em Campinas, São Paulo, base do indicador Exalc, BMF e Bovespa, a desvalorização foi de 2,23% de 3 a 10 de março, fechando em R$ 35,44 a saca de 60 quilos na última sexta-feira. Nas praças paulistas, especificamente, pesquisadores do CPEA indicam que compradores que necessitam de lotes maiores para entregas imediatas continuam enfrentando dificuldade em pressionar as cotações. E nós continuamos falando sobre o mercado avícola. O governo chileno liberou a importação de ovos produzidos no Brasil. Mais informações com a repórter Márcia Prado. O interesse do Chile em comprar ovos do Brasil foi manifestado ao Ministério da Agricultura em junho do ano passado. Nesta semana, a pasta recebeu a informação de que o governo chileno aceitou o modelo de certificado sanitário proposto pelo Brasil, o que significa a abertura deste mercado, que gasta por ano cerca de 6 milhões de dólares com as importações de ovos in natura e derivados. A Associação Brasileira de Proteína Animal também informou recentemente a abertura do mercado em Taiwan para empresas brasileiras que exportam genética avícola. A autorização veio por meio de um certificado que permite também embarques de pintos de um dia e de ovos férteis. Márcia Prado para o SBA. E nós vamos continuar falando sobre o mercado avícola. Os preços do ovo em São Paulo apresentaram um avanço, um aumento nas três primeiras semanas do mês de março. Essa alta foi uma alta expressiva. Somente no mês de março apresentou alta de 8,1%. Acompanhe comigo aqui o gráfico dos ovos. Você pode acompanhar aqui que no dia 1º de março estava sendo cotada a caixa de ovos brancos a R$ 80,00. Já no dia 5 de março permaneceu em R$ 80,00. No dia 8 também R$ 80,00. Já no dia 10 de março houve uma alta chegando a R$ 86,00. Esse preço permaneceu até o dia 11 e no dia 12 fechou em R$ 93,00. O preço médio nesse mês avaliado ficou em R$ 82,00 e R$ 0,33. Apresentou uma alta de 8,1%. A fonte dessas informações é da Abisite. E agora nós vamos encerrar aqui esse bloco falando do setor avícola. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Nós voltamos daqui a pouquinho com mais informações de pecuária na sua manhã. Mas eu tenho para você imagens do leilão que acontece hoje aqui pelo canal do Boi. É o leilão virtual da Vitrine Leilões. Na oferta animais para cria, recria e engorta. Realização da Vitrine Leilões. O evento acontece hoje às 8h30 da noite com transmissão aqui pelo canal do Boi. Vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com mais informações para você. Teremos logo mais a relação de troca entre o boi gordo e o gado de reposição. E também análise do mercado de reposição. Fique por aqui. Voltamos daqui a pouquinho na sua manhã de terça-feira. 8 horas e 27 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor. Na sua manhã de terça-feira. Agora o assunto mercado de reposição. Nós temos agora para você o fechamento de ontem do mercado de reposição com as informações da Isabela Camargo, da Escote Consultoria. Isabela. Olá a todos. Hoje eu vim falar o que aconteceu em relação ao mercado de reposição na segunda semana de março de 2017. Bom, de maneira geral, o cenário ainda é de queda nos preços do mercado de reposição. E na média de todos os estados e categorias de marchas anelourados pesquisados pela Escote Consultoria, a queda semanal foi de 0,2%. Quando a gente faz essa média desde o início do ano, em comparação ao início do ano, a queda foi de 2,3%. O destaque, mais uma vez, foi São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, o bezerro desmamado está cotado em R$ 1.050,00 por cabeça e representa uma queda de 11% desde o início do ano. Atualmente, no estado, são necessárias 7,2 arrobas de boi gordo para a compra de uma cabeça da categoria, que representa uma queda de aproximadamente 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, o poder de compra do recriador vem melhorando desde o meio de 2016. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Escote Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. E depois da análise feita pela agência Escote Consultoria, você acompanha os números do mercado de reposição e, aliás, a relação de troca entre boi gordo e gado de reposição. Boi magro, carrote e bezerro. Vamos acompanhar aqui? Primeiramente, nós começamos pela região nordeste do país, na Bahia, na região sul da Bahia. Cotação do boi gordo fechou ontem a R$ 141,00 a rouba. O boi magro está cotado em R$ 1.780,00. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. Garrote está valendo R$ 1.450,00. A relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,6 garrote. Já o bezerro está cotado em R$ 1.250,00. A relação de troca ficou de um boi gordo para a aquisição de 1,9 bezerro. Vamos agora para o Maranhão, região oeste do estado. O preço do boi gordo fechou ontem a R$ 127,00 a rouba. O boi magro está cotado em R$ 1.610,00. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. Garrote está valendo R$ 1.310,00 no Maranhão. E a relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,6 garrote. E o bezerro está cotado em R$ 1.170,00. A relação de troca ficou de um boi gordo para a compra de 1,8 bezerro. Para finalizar, nós vamos para o estado do Paraná, na região nordeste do Paraná. O preço do boi gordo fechou ontem a R$ 147,00 a rouba. O boi magro está cotado em R$ 1.840,00. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. Com garrote valendo R$ 1.570,00, a relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,6 garrote. E o bezerro está cotado em R$ 1.360,00. A relação de troca ficou de um boi gordo para a aquisição de 1,8 bezerro. Você acompanhou a relação de troca com os números da agência Scott Construir. E agora você acompanha as cotações do boi magro nas principais praças de produção do país. E agora você acompanha as cotações do boi magro nas principais praças de produção do país. E agora vamos mudar de assunto. O assunto agora é o café. A Conab vende mais de 8 mil toneladas de café arábica. Você acompanha detalhes no Giro do Agronegócio. Mais de 8 mil e 800 toneladas de café arábica em grãos dos estoques públicos foram vendidas na última quinta-feira em leilão realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento. O valor total arrecadado com a operação foi de cerca de R$ 65 milhões do produto que está armazenado em Minas Gerais. Com a operação da semana passada, a quantidade de café vendida chegou a 32 mil e 300 toneladas. Uma próxima operação deverá ser realizada no dia 23 de março, esperando atingir o montante estipulado. Em 2016, a companhia vendeu 53 mil e 700 toneladas de café arábica dos estoques públicos. Começou ontem a segunda etapa de 2017 de fiscalização dos estoques públicos pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Técnicos da companhia irão vistoriar 56 armazéns públicos e privados nos estados da Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal. Os fiscais também farão cadastramento de novos armazéns e auditoria por amostragem dos estoques privados de arroz informados por produtores de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Até 24 de março, a expectativa é vistoriar cerca de 133 mil toneladas de arroz, café, milho, feijão, trigo, farinha e fécula de mandioca. Os fiscais observam, entre outros quesitos, as condições de armazenagem e conservação e a quantidade de grãos armazenados. No caso das perdas, os armazenadores terão que indenizar a companhia. Para os desvios identificados, a irregularidade é informada ao Ministério Público e à Polícia Federal. Além disso, a armazenadora fica impossibilitada de operar com a companhia por dois anos. Os preços da soja e derivados estão em queda nos Estados Unidos e no Brasil, pressionados por expectativas de safra mundial recorde e estoques alongados. A queda nos valores brasileiros tem sido limitada pela valorização do dólar frente ao real, que além de aumentar a receita de vendedores, torna o produto nacional mais competitivo no mercado internacional. No físico brasileiro, o indicador da soja Paranaguá exalque BMF Bovespa, referente ao grão depositado no corredor de exportação e negociado na modalidade esporte, no porto de Paranaguá, caiu 1,3% entre 3 e 10 de março, a R$ 71,70 a saca de 60 quilos na última sexta-feira. Compradores brasileiros consultados pelo CPEA estão cautelosos na aquisição de lotes grandes, negociando apenas o volume necessário para suprir a demanda de curto prazo. Produtores atentos ao movimento de queda acreditam em reversão da tendência, fundamentados no possível aquecimento da demanda e na valorização do dólar. E nós vamos continuar falando sobre a soja. Na região sul do país, no Rio Grande do Sul, a plantação de soja estava pronta para ser colhida, mas foi danificada devido às fortes chuvas e também muita ventania que aconteceu no último fim de semana. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira se existe previsão de chuva para a região sul do país e para as demais regiões. Será que vai chover na sua região? Vamos saber agora com a Nadiara Pereira. A Nadiara, conta pra gente como fica a situação, faz pra gente um panorama para todo o país. O sul do país foi afetado por temporais durante esses últimos dias. E uma frente fria trouxe chuva intensa, ventania e granizo especialmente para o Rio Grande do Sul. Só que agora o solo está bastante encharcado sobre o estado. Grande parte das regiões gaúchas apresentam índice de umidade no solo de até 100%, como mostra essa mancha em rosa do mapa. Entre Santa Catarina e Paraná, o índice não está tão elevado, mas ainda assim varia entre 50% e 70%, o que garante boas condições para o desenvolvimento das lavuras de milho segundo a safra. Agora para esta semana, a expectativa é de retorno da chuva forte, especialmente na segunda metade da semana, com volumes expressivos entre o Vale do Itajaí em Santa Catarina e leste paranaense, onde pode chover até 100 milímetros e essa chuva pode trazer transtornos. Só que nas demais áreas da região sul, a chuva não será tão expressiva, a ponto de provocar transtornos para as atividades no campo. Nas próximas madrugadas, vai continuar fazendo frio, principalmente nas regiões serranas, onde a mínima fica abaixo dos 10 graus e no interior do Rio Grande do Sul, a mínima chega a 12 graus. Isso pode impactar nas lavouras de arroz que foram plantadas mais tarde. Durante as tardes, volta a esquentar e a máxima passa dos 30 graus em todo o meio oeste da região sul. Na próxima semana, a chuva diminui de intensidade e as pancadas que atingem toda a área central da região sul serão muito isoladas e de baixos acumulados. Então, é uma chuva que não chega a atrapalhar as atividades do campo e tanto a colheita da soja no Rio Grande do Sul como o plantio do milho e o segundo da safra no Paraná devem avançar bem durante esta próxima semana. Ao longo das madrugadas da próxima semana, ainda faz frio em algumas cidades, principalmente regiões serranas. Só que no interior dos três estados, a temperatura fica um pouco mais amena. Durante as tardes, tempo bastante abafado, especialmente aqui na faixa oeste, onde a máxima ainda se aproxima dos 30 graus, especialmente nas localidades que fazem fronteira com a Argentina e também com o Paraguai. Sobre o sudeste do Brasil, a chuva diminuiu um pouco nos últimos períodos. Isso fez com que a umidade no solo voltasse a cair até mesmo aqui entre São Paulo e sul de Minas Gerais, onde agora os índices variam em torno de 50% a 70%. Nas demais áreas aqui de Minas Gerais, também Espírito Santo e Rio de Janeiro, a situação é bastante crítica, porque nessas áreas o tempo estava bastante seco e quente e isso se reflete no déficit hídrico sobre esses estados. Agora, para os próximos dias, a expectativa do retorno da chuva forte, principalmente mais para o final de semana, o volume de água deve aumentar entre o leste de São Paulo, sul de Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro, onde pode chover até 50 milímetros em cinco dias. No norte mineiro e também no Espírito Santo, a chuva será muito isolada e com baixo acumulado, insuficiente ainda para recuperar a umidade no solo, que está muito baixa nestas áreas. Durante as madrugadas desta semana, a temperatura ficou um pouco mais baixa aqui no sul de Minas Gerais, mas em grande parte da região sudeste, madrugadas ainda com temperaturas amenas. E as tardes ficou mais quente no norte mineiro, Espírito Santo, Rio de Janeiro e também entre o oeste de São Paulo e Triângulo Mineiro. Nesta área aqui, entre o sul de Minas Gerais e partes do leste de São Paulo, a temperatura ficou mais amena por causa do avanço de uma frente fria pelo litoral do sudeste. Ao longo da próxima semana, a expectativa é que a chuva seja mais abrangente sobre o sudeste, inclusive ela vai chegar ao norte mineiro e ao Espírito Santo nas áreas mais secas, só que o volume não será tão expressivo. Deve chover em torno de 30 a 50 milímetros nas áreas mais atingidas. É uma chuva que ajuda na recuperação da umidade no solo, mas não deve trazer muitos transtornos para as atividades no campo. Durante as madrugadas da próxima semana, ainda faz frio no sul mineiro, com mínima na casa dos 13 graus, e à tarde ainda faz calor, principalmente aqui no norte de Minas Gerais, no Espírito Santo e no norte do Rio de Janeiro. Já em boa parte de São Paulo e da metade sul de Minas Gerais, a temperatura deve cair um pouco entre o próximo final de semana e o início da próxima semana. Então, sensação térmica bem mais amena, especialmente no início do outono, que começa agora a partir do dia 20 do mês de março. Sobre o centro-oeste do Brasil, os índices de umidade no solo também caíram um pouco, principalmente entre Mato Grosso e Goiás, onde o solo estava bastante encharcado. Agora o índice de umidade no solo varia de 50% até 70%. E a situação é crítica por causa do déficit hídrico ainda sobre o oeste de Mato Grosso do Sul. Nesta área, a chuva não se regularizou completamente e ainda tem feito muito calor nos últimos períodos. Agora, para esta semana, a expectativa é de aumento das chuvas. Os volumes maiores de água devem ser registrados entre Mato Grosso e Goiás, onde pode chover de 50 a 70 milímetros nas áreas mais atingidas. Não é uma chuva totalmente homogênea, que deve atingir todas as regiões, mas em algumas cidades essa chuva pode trazer problemas para as atividades no campo, especialmente para o plantio do milho e sumo da safra. No decorrer das próximas madrugadas, tempo abafado, as mínimas ficam acima dos 20 graus em várias cidades do centro-oeste e tardes bem quentes, especialmente entre o oeste de Mato Grosso do Sul e o sudoeste de Mato Grosso do Sul, onde as temperaturas máximas passam dos 35 graus durante as tardes. Na próxima semana, a chuva ganha um pouco mais de intensidade no noroeste de Mato Grosso do Sul, mas em grande parte aqui da área central da região, a expectativa é de chuva mais isolada e de baixo volume acumulado. Então, é uma chuva que mantém o solo úmido para o desenvolvimento das lavouras de milho e sumo da safra, mas não chega a atrapalhar as atividades no campo. As madrugadas da próxima semana terão ainda temperaturas variando em torno dos 20 até 22 graus na maior parte do interior da região e tardes bem quentes. As temperaturas ficam um pouco mais baixas aqui sobre o interior de Goiás, mas em grande parte de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, as máximas continuam acima dos 30 graus. Sobre o norte e o nordeste do Brasil, a chuva tem aumentado cada vez mais, principalmente aqui entre Amazonas, Pará e a faixa norte-nordestina. Inclusive, em alguns estados, essas chuvas têm trazido danos para as estradas e para o escoamento de grãos dessa safra e também têm complicadas atividades no campo, especialmente na fronteira agrícola do Mato Piba. O excesso de umidade agora pode ser um problema para as atividades de colheita da soja. Para esta semana, são esperados ainda volumes expressivos de água, principalmente entre o Tocantins e o Maranhão. Pode chover de 50 a 70 milímetros nesses próximos cinco dias. E vai chover muito ainda entre o Pará e o Amazonas, especialmente aqui na região de Santarém, onde está havendo escoamento de grãos. Há previsão para volumes de água de mais de 100 milímetros no decorrer dessa semana. Então, a situação segue cada vez mais crítica para algumas estradas do estado paraíse. Agora, para esta semana, temperaturas amenas em grande parte aqui do norte e nordeste do país. As mínimas ficam em torno dos 20 até 22 graus em grande parte dos estados. E tardes quentes, mesmo com a previsão de chuva forte, as temperaturas facilmente passam dos 30 graus durante as tardes. Ao longo da próxima semana, a chuva diminui um pouco de intensidade aqui sobre a fronteira agrícola do Mato Piba e os maiores volumes de água se deslocam mais para o oeste da região norte. Desta vez, chove forte entre Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima, com volumes de água de até 70 milímetros em cinco dias. Nas madrugadas da próxima semana, a temperatura não varia muito. As mínimas seguem na casa dos 20, 22 graus na maior parte das localidades. E as tardes seguem bastante abafadas, com máximas acima dos 30 graus na maior parte dos estados. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Na diária, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Daqui a pouquinho, na diária, volta para falar a previsão para hoje, terça-feira, para amanhã, quarta-feira. E agora nós vamos até São Paulo, até os estúdios da BMF Bovespa, onde está Walter Pulga. Com o bondamento das safras de milho e de soja, o VBP apresenta fatores positivos, diferente do que aconteceu no ano passado. Quem traz para a gente agora as informações é Walter Pulga. Walter, bom dia! Bom, o valor bruto da produção aumenta e aumenta pelo menos 2 bilhões de reais a mais do que foi projetado agora em fevereiro, viu, Antônio? Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, puxado pelo andamento aí da boa safra, né, de milho e de soja, Esse valor bruto da produção, conhecido mesmo como VPB, né, Antônio? De toda a agropecuária brasileira, caminha a passos rápidos para um novo recorde, né? Segundo o Ministério da Agricultura, nós estaríamos próximos de faturar, né, de movimentar neste ano, no total, né, quase 548 bilhões de reais. Então, 2017 promete ser um ano de forte recuperação, né? Segundo o levantamento concluído pelo Ministério da Agricultura, o valor bruto da produção do setor deverá se aproximar de 548 bilhões de reais, ou seja, 2 bilhões de reais a mais do que foi projetado em fevereiro, volto a repetir. Isso significa 3,2%, ou seja, quase 17 bilhões de reais acima do que foi calculado para 2016. Bom, no caso da pecuária, em especial, o valor bruto da produção, Antônio, dos cinco principais produtos da nossa pecuária, a estimativa do Ministério caiu. Caiu para menos de 181 bilhões de reais. Mas, diante daqueles quase 181 bilhões e meio do ano passado, né, 185 e meio em 2016, né, estimávamos aí uma redução, mas essa redução parece mais acentuada agora com os números divulgados pelo Ministério da Agricultura. Agora, entre todos os produtos que compõem o levantamento, a soja, lógico, é o carro-chefe do valor bruto de produção, está projetado só com soja, quase 125 bilhões de reais, ou seja, vai crescer 7% a participação da soja, um valor bruto de produção, quando comparado com o ano passado. 2017 promete mesmo apresentar números, né, recordes, né, o valor da produção rumo para um novo recorde, né, puxado principalmente, não só pelo bom andamento da safra de soja e milho, mas com destaque para um forte avanço previsto na região do Matopibá, para alguns Matopiba, né, que é aquela confluência nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e da Bahia, né, o valor bruto da produção agropecuária do país caminha mesmo para números recordes, com destaque para essa região que teve um crescimento muito acentuado. Durante esta semana, esses números serão analisados pelos economistas, haverá, vamos dizer assim, conjecturas, haverá opiniões, mas o fato é que nós estamos numa forte recuperação, favorecido aí pelo clima positivo, uma retomada da produção brasileira. Bom, e esse é o destaque no noticiário de hoje, o Ministério da Agricultura divulgou logo pela tarde, ontem, início da noite, esses números. Agora, vamos, como sempre, ficar de olho no que ocorre bem distante daqui, né, porque de olho na reunião do Federal Reserve, que começa hoje e termina nesta quarta-feira, as bolsas asiáticas já fecharam perto da estabilidade. Veja o fechamento dos negócios na Ásia, você tem na tela do seu televisor, acompanha o que ocorre bem distante daqui, porque isso mostra a tendência do mercado, né. A bolsa de Tóquio recuou, mas recuou 0,12%. O índice Hansen da bolsa de Hong Kong praticamente estável, com queda de 0,01%, o que no mercado se chama de queda marginal, né, sem alteração, estabilidade praticamente. Xangai tem um índice Xangai composto com uma leve alta de 0,07%, mas Shenzhen tem baixa de 0,14%. Essas duas bolsas da China, sempre é importante acompanhar, porque elas mostram a capacidade, né, e a força da economia chinesa. O índice COSP da bolsa de Seul subiu, resultado do afastamento da presidente da Coreia do Sul, que traz um ânimo para o mercado, então nós temos aí uma perspectiva de recuperação lá na Coreia do Sul. Mas o mercado trabalha como um todo, e quando falamos mercado, falamos dos operadores do mercado financeiro, trabalham de olho nessa reunião que ocorre no Federal Reserve, porque há expectativa de que o Federal Reserve nos Estados Unidos voltará a elevar taxa de juros amanhã. A expectativa é de que o Banco Central americano também indique a velocidade com a qual pretende apertar a sua política este ano, né. Nos últimos meses o Federal Reserve vem tendo, vem prevendo, né, vem tendo indicações de que fará três aumentos na taxa básica de juros. E todo o mercado mundial está de olho nisso. Agora, veja o comportamento das bolsas na Europa, enquanto aguardam, né, os operadores de mercado, o que acontece nos Estados Unidos. Veja, na Europa a bolsa de Frankfurt tem leve queda de 0,07%, Londres sobe, sobe 0,20%. A primeira-ministra britânica, Tereza May, recebeu aval do parlamento britânico para iniciar as negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, o que foi decidido já há algum tempo, agora vai implementar, por isso há essa recuperação. Mas, de outro lado, Paris tem um índice CAC em queda de 0,28%, Madrid perde mais de 0,5%, Milão recua 0,30%. O que acontece nos Estados Unidos nesta manhã é que o índice Dow Jones também recuava, uma tendência de baixa, né, o índice Dow Jones recuava 0,11%, Standard & Poor's Futuro caía mais, caía 0,13%, e nos Estados Unidos o índice Nasdaq perdia 0,07%. Então o mercado tende a um movimento negativo. Movimento negativo que pode fazer reverter a recuperação que nós tivemos ontem com o nosso índice Bovespa. Nosso índice Bovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, subia ontem 1,32%. Confira na tela do seu televisor. Fechou aos 65.534 pontos, subiu 1,32%. Longe de retomar aí aqueles 65, 66 mil pontos que nós vimos recentemente. Agora, entre as grandes movimentações no mercado financeiro, de papéis, ações, as ações preferenciais da Vale, a chamada Vale 5, elas avançaram ontem, avançaram 4%. E as ações ordinárias avançaram 4,5%. Os papéis da Gerdau Metalúrgica também tiveram alta, alta de 1,70%. E a importante participação na Vale, as ações da Bradespar, a Bradespar 4, avançaram 3,66%. Isso provocou essa alta no nosso índice Bovespa, que não deve necessariamente continuar hoje, a julgar pelos números que nós temos no exterior. Daqui a pouco reiniciaremos as negociações aqui na BMF Bovespa, e a perspectiva é de baixa, como nós vimos agora lá no exterior. Salvo alguma notícia positiva aqui, que faça com que o índice Bovespa tenha um comportamento diferente das outras bolsas no mundo, que normalmente não ocorre. Agora, e o dólar? Bom, no caso do câmbio que nós tivemos ontem, foi uma leve alta, nada muito além de R$ 3,15. Veja, fechamento no dólar comercial a R$ 3,15 mais 30, alta ontem de 0,25%. Chegou a ser negociado abaixo disso, chegou a se aproximar de R$ 3,13 e não foi muito além de R$ 3,16. A perspectiva é de que se mantenha a julgar pelos primeiros negócios no exterior, que o dólar se mantenha aí na faixa de R$ 3,15, com alguma tendência de queda, mas queda muito leve. E essas são as principais informações que o mercado nesta manhã tem, Europa com tendência de baixa, lá nos Estados Unidos também tendência de queda, na Ásia o mercado também reage negativamente. Há uma perspectiva de baixa hoje, não há como esperar números melhores do que esses que nós vimos agora. É uma terça-feira de acomodação em níveis mais baixos do mercado. Agora, 8 horas e 52 minutos, horário de Brasília. Eu encerro por aqui essa minha participação, Antônio, mas eu gostaria de destacar que operadores do mercado já admitem que juro vai chegar já já abaixo de 8% na taxa Selic. De olho na informação, eu volto já já. Nós temos detalhes sobre os desafios para o agronegócio brasileiro em 2017. É com você, Antônio. Obrigado, Walter, pelas informações. Daqui a pouquinho nós teríamos mais informações direto da BMF Bovespa, informações do mercado financeiro nacional e internacional, daqui a pouquinho com o Walter Puga. E você, produtor rural, você, telespectador do Bom Dia, produtor, você pode participar aqui do Bom Dia, mandando para a gente uma imagem da sua região, uma imagem da sua fazenda, da sua boiada, do nascer do sol na sua região, ou algo inusitado que aconteceu na sua fazenda ou na sua cidade. Nós queremos mostrar aqui. Vamos ver uma imagem que nós recebemos agora há pouco pelo WhatsApp do Bom Dia, produtor. O Norberto, que mora em Zacarias, em São Paulo, mandou para a gente o nascer do sol na região dele lá e também mandou para a gente aí algumas fotos de alguma plantação que ele tem lá. O Norberto, para você, um forte abraço. Obrigado pela audiência, pelo carinho da participação. Mande um abraço forte a todos aí de Zacarias, no interior de São Paulo. Nós vamos a um breve intervalo comercial e nós voltamos daqui a pouquinho com mais informações de pecuária na sua manhã. Eu deixo você com imagens do leilão que acontece hoje pelo Agrocanal. É o leilão virtual Estância da Liberdade, que estará ofertando 110 novilhas prenhas e solteiras, 5 vacas prenhas e 25 vacas em lactação. Das raças Gerser e também Gersolando, animais filmados em Paranavaí, no Paraná. Realização da HL e da Leilopec. Você tem imagens do leilão que acontece hoje, às 8h30 da noite, pelo Agrocanal. São 8h54min, voltamos daqui a pouco com mais informações de pecuária na sua manhã de terça-feira. Fique por aqui. Bom dia, produtor. De volta na sua manhã de terça-feira, 8h56min, pelo horário de Brasília. E agora temos a participação do Guilherme Beretta, engenheiro agrônomo, que vem representando a germe pasto. Ele vai trazer para a gente agora informações sobre o capim piatã. Guilherme, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos assistem pelas lentes aqui do canal do Boino. Bom dia, produtor. Olha, nessa participação nós vamos falar sobre o capim piatã, uma braqueira brisanta, automaticamente de média exigência e fertilidade do solo. Então, quando você desejar implantar esse capim na sua propriedade, você tem que estar ciente que você precisa fazer um pouco de calcário, um pouco de gesso e também um pouco de adubo, fazendo com que as condições, principalmente de solo, sejam favoráveis para o desenvolvimento desse capim. O capim piatã, que é uma das cultivares bastante versátil, de braqueira brisanta, inclusive atende você que tem a pecuária de corte na sua propriedade, pratica cria, recria ou engorda, você pode estar trabalhando com o capim piatã. Você que é produtor de leite, e eu lembro o detalhe que a vaca leiteira é um animal bastante seletivo, que precisa consumir uma forragem de boa qualidade, você tem como opção também essa grande forrageira, e na integração lavoura-pecuária, resultados surpreendentes do capim piatã. Olha, vamos exemplificar tudo isso, nós temos uma matéria para apresentar, é o Instituto Ticional do Capim Piatã, da Embrapa, que fala um pouquinho mais das características dessa forrageira. O capim piatã é uma cultivar de braquiária brisanta, desenvolvida a partir da coleção de forrageiras da Embrapa, com apoio da Unipasto. Foi selecionada e avaliada durante 16 anos. É uma forrageira de porte médio, que não apresenta pelos nas folhas, e seus colmos são finos e verdes. Floresce nos meses de janeiro e fevereiro, e sua inflorescência apresenta até 12 ramificações, o que diferencia esta cultivar das demais. O capim piatã tem características semelhantes aos capins marandu e xaraés, em muitos aspectos. É adaptado às condições de clima do Brasil Central e das regiões Norte, Sudeste e áreas costeiras do Nordeste. Apresenta boa qualidade e alta proporção de folhas. Sua produção total de forragem destaca-se entre as braquiárias, sendo que 36% delas se dá durante o período seco do ano. É uma forrageira irresistente às cigarrinhas típicas de pastagens presentes no centro-sul do país. Embora, como outras brisantas, sofra danos com a cigarrinha da cana, cujo gênero é muito comum na região Norte do Brasil. O plantio do capim piatã deve ser feito da mesma forma como o das outras braquiárias. Antes de tudo, é preciso fazer uma análise de solos para definir as quantidades de adubos que serão necessários. Como é uma forrageira que requer boa qualidade do solo, é indicada para terrenos de média e alta fertilidade. Durante o preparo da área, é preciso adotar as medidas de contenção de erosão com uma construção de terraços de base larga. Esta forrageira pode ser plantada pelo sistema convencional, com preparo do solo ou em plantio direto, em sistema de integração lavoura-pecuária. A quantidade de sementes usada deve ser suficiente para distribuir 50 sementes viáveis por metro quadrado. Isso equivale a, no mínimo, 4 quilos de sementes puras viáveis por hectare. Os melhores resultados de germinação são obtidos quando as sementes são enterradas entre 2 e 5 centímetros de profundidade. A época certa para o plantio vai de meados de novembro a fevereiro, quando o período das chuvas é mais intenso no Brasil central. Quando necessário, deve ser feito o controle de pragas e plantas invasoras para garantir a boa germinação e formação da pastagem. Quando bem implantada e manejada, a pastagem de capim piatã estará pronta para o primeiro pastejo, cerca de dois a três meses após o plantio. Os ganhos de peso por animal são semelhantes aos obtidos com capim marandu e superiores aos do capim xaraés. Isso porque o piatã possui alta proporção de massa verde, grande taxa de crescimento de folhas e elevado valor nutritivo. Os ganhos de peso por unidade diária são maiores que os do capim marandu e menores que os do capim xaraés. As avaliações realizadas pela Embrapa apontam o capim piatã como uma importante alternativa para a diversificação de pastagens, apresentando as seguintes vantagens. Produção de forragem de boa qualidade, boa acumulação de folhas, colmos mais finos e melhor aproveitamento pelo animal. Maior resistência a cigarrinhas típicas de pastagens que o capim xaraés. Maior tolerância que o capim marandu a solos com má drenagem. Olha, você pode adquirir o capim piatã agora mesmo, entrando em contato com a central de vendas da Germi Pasto. Operadora 67-3389-6700 e também 0800-647-0050. Aí está o nosso portal, que você pode também fazer contato com toda a nossa equipe, o www.germipasto.com.br e lá nas mídias sociais também. facebook.com.br www.germipasto.com.br Lá no Instagram, está aí o nosso endereço no Instagram, inclusive várias fotos. Nós participamos agora recentemente de dois eventos paralelos, a Dinapec, na Embrapa aqui, e também no Intercorte, lá em Cuiabá, tem fotos desses dois eventos. E lá no YouTube, o canal de vídeos da internet, você pode assistir mais materiais, falando um pouquinho mais sobre o capim piatã. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Um grande abraço a todos. É com você, Antônio. Obrigado, Guilherme, pelas informações, pela participação. Guilherme volta amanhã aqui no Bom Dia, Produtor. E nós vamos voltar agora até os estúdios da BMF Bovespa em São Paulo. Neste ano de 2017, o produtor rural, o investidor, você também, um pecuarista, deve ficar muito atento a alguns aspectos da economia para, logicamente, não ser prejudicado. E é sobre esse assunto que eu falo agora com o Walter Puga. Ô, Walter, quais são os aspectos que o produtor rural deve ficar antenado neste ano de 2017 para não ter prejuízo? Conta para a gente. Bom, Antônio, alguns desses aspectos são fundamentais. Há dezenas de aspectos que devem ser observados pelo homem do agronegócio, notadamente em 2017. um ano que esboça uma recuperação, com grande safra, números recordes, como dissemos agora há pouco. No entanto, mesmo com a inflação controlada agora, alguns aspectos são fundamentais e o homem do agronegócio, seja ele um comerciante de insumos agrícolas, seja ele um produtor rural, seja ele um industrial, deve colocar em especial atenção na questão da concessão de crédito. É muito difícil vender para quem não tem condição de pagar. Essa é uma situação preocupante. Este ano, essa é uma preocupação de toda a cadeia, de todas as cadeias do agronegócio. Bom, há também um atraso no uso de tecnologia. Bom, não foi possível no ano passado investir muito em tecnologia. O produtor rural conteve. Colocou o pé no acelerador? Não, colocou o pé no freio. Por isso, há essa preocupação de correr atrás do uso da tecnologia. E, lógico, a taxa de juros. Os juros continuam muito elevados. Eu conversei sobre isso com o Carlos Eduardo Dalto. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, especialista em negociação com o agronegócio, na área do agronegócio. E ele explicou alguns desses aspectos, ele detalhou alguns desses aspectos numa entrevista que eu fiz aqui na BMF Bovespa. Acompanhe. Dalto, Quais são os principais desafios do agronegócio este ano? Nós temos uma situação diferenciada quando falamos em relação ao ano passado. Sim. Melhorou? Melhorou. Nós temos algumas condições melhores do que o ano passado. Tanto em termos macroeconômicos, quanto em termos microeconômicos brasileiros e também climáticos. Ano passado, nós tivemos muitas dificuldades climáticas. Nós tínhamos uma taxa de juros muito elevada. Esse ano, nós já tivemos aí um decréscimo e uma indicação de continuar a decrescendo para os próximos meses. Uma inflação muito mais controlada do que nós tínhamos no ano passado. Então, o cenário, de uma forma geral, ele é um pouco mais positivo do que o ano passado. Entretanto, não deixe de ter os seus desafios, como todo o segmento que tem, especialmente o setor do agronegócio. Quais são os desafios que você destacaria como, assim, os mais importantes que o homem do agronegócio deve estar de olho? Você falou muito agora há pouco de revendas, dificuldade que as revendas de produtos agropecuários têm em função do que passamos no ano passado. Exatamente. Então, a gente tem alguns desafios hoje dentro do mercado. Primeiro, desafio de concessão de créditos. Então, nós tivemos muitas safras, produtores que perderam na safra e ficaram descapitalizados. Então, nós tivemos uma dificuldade com relação a honrar os pagamentos. Então, você tem uma questão de política de crédito hoje para as empresas, seja para a empresa fornecedora ou seja mesmo para uma revenda, uma cooperativa, que é um desafio muito grande. Ou seja, muitas vezes, continuar a vender para quem não está adimplente com a empresa. Quem não tem condição de pagar. E para quem não tem condição de pagar. Aí você tem alguns outros desafios, por exemplo, a recessão econômica e os desafios climáticos que nós tivemos nos últimos anos fizeram com que o produtor não se atualizasse da maneira com a qual ele gostaria tecnologicamente. Então, nós tivemos, por exemplo, o setor de máquinas e implementos que teve uma queda nas vendas, agora está retomando uma perspectiva boa para 2017. Então, existe sim o desafio de atualização tecnológica, melhorar os maquinários, melhorar os implementos que são utilizados em campo. E isso com pouco dinheiro, como você lembrava, e isso com pouco dinheiro. Poucos recursos, já que financiar não está fácil. Não, está fácil, os juros ainda estão muito elevados no Brasil. Se você for colocar o juro comparativo com os outros países para financiamento de máquinas, implementos, que é o autofinanciamento, ele é muito caro, ele é muito custoso hoje no Brasil. Então, esse é um outro desafio que nós temos. A gente também não pode deixar de falar do gargalo e do desafio logístico que nós estamos presenciando aí nesses últimos dias, a chuva na região do Mato Grosso, por exemplo, que dificulta na BR-163, se não me falo a memória, que dificulta o escoamento. Hoje, basicamente, o escoamento brasileiro, ele é via modal rodoviário, a gente não tem o modal ferroviário ou hidroviário desenvolvido como tem nos Estados Unidos. Isso faz com que a gente tenha um aumento muito grande do custo do Brasil. O milho brasileiro, ele é mais barato para produzir no Brasil, mas ele é mais caro para exportar do que o americano, justamente por quê? Por causa do custo que é relativo levar e chegar até o porto e fazê-lo chegar até o consumidor. E a gente também não pode esquecer também um outro desafio do contexto mundial do agronegócio. Então, nós falávamos ainda há pouco, conversávamos sobre a questão das mega fusões e aquisições que impactaram o setor de químicos, impactaram o setor de nutrição vegetal, o setor de nutrição animal e hoje nós teremos um desafio muito grande a enfrentar, que é reconfigurar as empresas dentro dessa nova categoria, ou seja, como trabalhar diante de uma bairra de uma Monsanto que vai se juntar às forças aí. São gigantes do agronegócio. São gigantescas. Como é que a gente vai fazer frente ao Madal e do POM, por exemplo? Essa é uma questão das fornecedoras. Aí você tem o contexto da liberação de terras estrangeiras brasileiras para os estrangeiros. Outra discussão que temos este ano no Brasil. E a outra discussão que existe uma tendência muito grande dentro da equipe de política econômica e agropecuária brasileira de fazer a liberação. Então, a pergunta que fica é como ficará todas essas reconfigurações seja em termos de revenda das cooperativas das indústrias fornecedoras e dos próprios produtores diante deste novo cenário que é essa reconfiguração que está acontecendo dentro do setor do agronegócio. Então, vamos resumir. O professor Dauto está elencando os desafios de 2017 começando pelo crédito difícil. O produtor tem dificuldades para o crédito. Então, temos que ter uma política para crédito diferenciada numa situação que vem diferenciada de anos anteriores. diferenciada, exatamente. A política de crédito do Plano Safra brasileiro é uma política de crédito muito igual para todos. Ela tem uma característica dessa. Então, o que precisava ter? Precisava ter um olhar muito especial em termos de renegociação de dívidas para produtores que tiveram dificuldades. Ter uma política mais específica diante de situações como nós presenciamos de problemas climáticos nos últimos anos. Além do problema climático e do problema de financiamento, temos aí o atraso tecnológico. Diante de dificuldades, não investimos em tecnologia, seja em maquinário, seja na aplicação de produtos modernos, mais eficientes. Exatamente. Não é uma política também do governo voltada para essa tecnologia. É interessante que o Brasil é um dos maiores celeiros agrícolas mundiais, 210 milhões de toneladas a gente vai produzir e nós não temos uma política de incentivo fixa e gradual para que o produtor rural tenha condições de adquirir um maquinário e tenha um horizonte lá no longo prazo de investimento tecnológico na produção. Isso carece ainda muito no Brasil. Então, você comprar, por exemplo, um implemento de alta tecnologia, como a gente está vendo hoje, por exemplo, máquinas autogeridas e que não precisa do homem no campo, ele é muito custoso, ele é muito alto ainda para o produtor dentro do Brasil. Então, este é um ponto que a gente vai precisar caminhar para uma política de investimentos mais maciças. Vamos falar não só do lado do produtor, vamos falar, por exemplo, do lado do armazenamento. É muito comum nós observarmos, vocês noticiando, por exemplo, todos os grãos a céu aberto, por exemplo, em algumas regiões que não têm armazenamento adequado. Nós temos um gargalo hoje de infraestrutura e armazenamento muito forte. Então, este também é um ponto, é um desafio, inclusive já tivemos até mudanças estruturais em termos societários de algumas indústrias que atuam no setor, foi muito recentemente que aconteceu. Bom, ao elencar, ao citar esses desafios, alguns até antigos, como questão logística e armazenamento, eu agora pergunto para o Dauto. Dauto, o que o produtor rural que nos ouve agora pode e deve fazer para avançar nessas questões e não patinar nessas questões, algumas delas, como você citou agora, também antigas? Sim. Eu diria o seguinte, o produtor rural, ele está num processo de maturação para empresário rural. Alguns já estão um pouco mais à frente, outros ainda nem tanto. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa, por exemplo, começar a gerenciar o seu negócio de uma forma muito mais profissional. ou seja, gerenciar custos da sua produção de uma forma muito mais criteriosa, saber fazer alocação de investimentos com critérios um pouco mais racionais, com critérios um pouco mais focados naquilo que é interessante para ele. Então, saber, por exemplo, utilizar indicadores de desempenho. Então, quando a gente pega o setor da agropecuária, por exemplo, eles estão muito mais preocupados em geração de caixa e, por exemplo, não olham muito indicadores, como, por exemplo, ganho médio diário, GMD, por exemplo, do BOE, que é um indicador extremamente importante para a manutenção da sustentabilidade econômica do negócio. Então, o produtor também está passando por esse processo de atualização gerencial e administrativa do seu negócio. Mas ainda nós temos muito o que caminhar para que a gente consiga chegar a um patamar mais desenvolvido. Doutor, você diria que o que falta para o produtor rural brasileiro avançar mais é estudar, é se dedicar à gestão do agronegócio? Sim, existe uma necessidade muito grande. Nós tivemos um crescimento muito forte das escolas de agronomia, de veterinária, por exemplo, que já estão há 30, 40, 50 anos, às vezes até mais, que fizeram um belíssimo trabalho com que nós tivemos aí uma explosão de produção e de ganhos de produtividade, ou seja, a tecnologia agrícola está boa. E hoje, nós começamos muito recentemente a gestão do agronegócio, ou seja, compatibilizar o técnico, agropecuário e a gestão. Então, esse ponto, ele começa a ganhar notoriedade agora nesses últimos anos, através das escolas de gestão do agronegócio. Como a GV, por exemplo. Como a GV, já era conhecido no setor industrial, a Exalc. Exatamente, a Exalc. Então, hoje, o produtor, essas novas gerações que estão assumindo, os filhos dos produtores, ele já vem com uma mentalidade já um pouco mais gerencial. Mas ainda, nós precisamos caminhar muito para fazer frente a todos esses cenários que eu coloquei, especialmente o cenário mundial do agronegócio. Você acaba de ouvir o professor Carlos Eduardo Dalto, ele é da Fundação Getúlio Vargas, professor especializado em negociação no agronegócio. Agradeço a presença do Dalto aqui conosco nesta entrevista. Voltamos ao programa. É, como você vê, Antônio, é preciso estar atento a diferentes aspectos do agronegócio, mas juros altos e concessão de crédito para quem já está em dificuldade são problemas que merecem especial atenção nos homens do agronegócio. Eu volto com você em Campo Grande. Obrigado, pelas informações. Volto em pouco, eu volto daqui a pouquinho com as primeiras negociações do mercado financeiro brasileiro nesta manhã de terça-feira. E segunda-feira é o dia do quadro O Gestor e Você. Fala-se muito sobre gestão. Você, produtor rural, você, pecuarista, que quer saber mais sobre gestão da sua propriedade rural, se você tem alguma dúvida com relação ao tema, você pode mandar para a gente o seu questionamento, a sua dúvida com relação a setores da sua gestão sobre fluxo de caixa, manejo, legislação, cuidados operacionais e muito mais. Qualquer assunto ligado à administração da sua propriedade rural, você pode tirar suas dúvidas no quadro O Gestor e Você, que acontece aqui no Bom Dia Produtor. Às segundas-feiras, os gestores da GER, eles vêm até aqui o canal do Boi e respondem para você seus questionamentos. Então, participe. O contato para você mandar a sua pergunta é esse que você meia na tela. É o 67992647810. Participe, porque esse é o quadro onde você pergunta e o gestor responde. O quadro O Gestor e Você acontece segunda-feira aqui no Bom Dia Produtor. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações de Pecuária na sua manhã. Deixo você com imagens das ofertas do leilão de hoje, que acontece às oito e meia da noite aqui pelo canal do Boi. Leilão virtual de corte da Vitrine Leilões na oferta animais para cria, recria e engorda e a realização é da Vitrine Leilões. Você não pode perder. Vai ser um leilão muito importante. Então, marque aí. Hoje, oito e meia da noite aqui no canal do Boi. São nove horas e dezoito minutos. Vamos a um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com informações sobre previsão do tempo para hoje e para amanhã e ainda as primeiras as negociações do mercado financeiro brasileiro com informações direto da BMF Bovespa. Fico por aqui. Nove horas e vinte e um minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor. Na sua manhã de terça-feira e a frente fria que chegou até a região sul do país no fim de semana, chegou com muita chuva e também alguns temporais, deve seguir para a região sudeste do país entre hoje e até quinta-feira. Quem traz para a gente agora mais informações é a Nadiara Pereira, direto da Somar Meteorologia. Nadiara, como fica o tempo para hoje, terça-feira, para amanhã, quarta? Conta para a gente. Nesta terça-feira, uma frente fria que avança pelo litoral do sudeste ainda consegue organizar a umidade da Amazônia sobre o interior do país e chove em grande parte aqui da região sudeste e também do centro-oeste do país. Só que os maiores volumes de água ficam concentrados sobre o norte do país e também sobre a faixa norte do nordeste. Nestas áreas, há risco, inclusive, para transtornos por causa do alto volume de água. Já sobre grande parte da região sul, sul de Mato Grosso, sul e de São Paulo e também nesta área amarela entre Espírito Santo e interior da Bahia, a previsão é de tempo firme e ensolarada ao longo do dia. À tarde, as temperaturas ficam mais amenas ainda entre o sul e partes do sudeste por conta da passagem da frente fria nesses últimos dias, mas em grande parte aqui do centro e norte do Brasil, mesmo com a previsão de chuva forte, o tempo segue abafado. Durante a quarta-feira, a expectativa é de tempo instável ainda em boa parte do sudeste e do centro-oeste, só que chuva na forma de pancada e a previsão para altos volumes de água ainda sobre o norte do país e aqui nesta área do nordeste entre Maranhão e Ceará. Na região sul, vai voltar a chover no final do dia por causa da formação de uma nova área de baixa pressão atmosférica que, inclusive, pode trazer temporais para a fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Nas áreas amarelas aqui do interior da região sul e também entre Minas Gerais e interior da Bahia, a previsão é de tempo firme e ensolarado. Durante a madrugada da quarta-feira, expectativa ainda de tempo bastante frio sobre as áreas serranas da região sul e também temperaturas um pouco mais baixas aqui no interior do sudeste. No centro-oeste, norte e nordeste, madrugada abafada e tarde ainda mais quente. Mesmo onde chove forte, as temperaturas seguem bastante elevadas. Grande parte do centro-oeste, do nordeste e também algumas áreas do norte devem ter temperaturas acima dos 30 graus. Apenas em algumas áreas aqui do Amazonas, Rondônia e também do sul do Pará, a chuva será tão intensa e persistente que não deixa a temperatura subir muito. A máxima fica na casa dos 26 graus no interior do Amazonas. Na região sul, a temperatura sobe um pouco mais, chegando aos 28 no interior gaúcho e até os 31 graus no oeste paranaense. Eu volto com vocês nos estúdios. Natiara, obrigado pelas informações. Natiara volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor logo cedinho para informar para você as condições de solo e também previsão do tempo. Nós vamos agora até São Paulo, até os estúdios da BMF Bovespa mais uma vez. Desta vez, Walter traz agora as negociações das principais commodities agropecuárias. Walter? Bom, como sempre, começamos pelo café, né? Café que ontem tinha alta lá nos Estados Unidos e aqui. Lógico que eu falo de café arábica, porque café robusto é negociado em Londres e veio em baixa. Agora, o que o CPEA constatava é que os preços pagos ao produtor de café continuam sob pressão. Veja os números do CPEA. Café arábica recuava ontem para R$ 491,01 a saca em média, ou seja, mais uma baixa para o café no mercado, considerando aí os números apurados pelo CPEA. Café robusta, de outro lado, tem comportamento diferenciado. Lá no Espírito Santo, alta de mais de 0,60%. Você tem na tela do seu televisor a média apurada pelo CPEA ontem, R$ 446,26 a saca em média, alta de 0,62%. Somente no mês de março, o indicador CPEA para café robusta sobe mais de 2,80%. Agora, neste momento, no mercado americano, café arábica é negociado com esses valores que você tem no painel. Os últimos negócios mostram café arábica. Lá nos Estados Unidos, há R$ 1,40 por libra-peso no vencimento de março, que é o piso para o mercado. O mercado tem operado acima de R$ 1,40. O contrato de maio vai R$ 1,41 por libra-peso e o contrato, recuando, lógico, e o contrato para julho devolve também parte dos ganhos de ontem a R$ 1,44 por libra-peso. O mercado vem em queda. Veja que ainda, no maior volume de negócios, o que nós temos é mercado em alta, ou seja, no vencimento mais curto, mas trata-se de rolagem de posições. Com certeza, o que está ocorrendo no mercado é um ajuste para baixo depois da alta de ontem. Aqui na BMF Bovespa, os primeiros negócios nesta manhã, você tem na tela do seu televisor, acompanhe comigo, café arábica negociado para setembro, a R$ 175 a saca, recua depois da alta de ontem, devolve parte dos ganhos, recua 0,31%, cai para R$ 175 a saca. E essas são as principais informações sobre o que ocorre no mercado do café. Já no mercado do boi gordo, muita lentidão, o pecuarista retém a oferta de gado na expectativa de manutenção dos preços. Veja o que o CPEA constatava ontem no interior de São Paulo. Em média, boi gordo era negociado ontem a R$ 144,34 a rouba. Uma alta, pequena, mas uma alta de 0,25%. Ainda, boi gordo perde no mês de março no indicador CPEA 0,46%. Há uma leve recuperação para as cotações, mas o que os números indicam nos últimos dias é de que o mercado trabalha no interior de São Paulo em média R$ 144,00 a rouba. Bezerro no Mato Grosso do Sul recuava ontem mais de 1,20%. O levantamento do CPEA mostra uma queda para as cotações médias do bezerro, queda superior a 1,20%. Recuo para R$ 1.134,02 por cabeça. Somente no mês de março, o bezerro perde 4,28% no indicador CPEA. Mercado sob pressão para o bezerro para alívio de quem pensa em confinamento lá na frente. Agora, aqui no mercado futuro da BMF Bovespa, o boi gordo perde preço. E os primeiros negócios nesta manhã você tem na tela do seu televisor, acompanhe comigo. Boi gordo negociado para março a R$ 143,00 a rouba perto da estabilidade. Recua apenas R$ 2,00 por rouba nos últimos negócios quando comparado ao valor de ontem. Já boi gordo negociado para maio sobe de R$ 141,12 para R$ 141,39 a rouba. Vencimento mais longo, referência para confinador, contrato de outubro de R$ 144,81 sobe também, volta R$ 145,00 a rouba. Depois da baixa de ontem, boi gordo tem alta no mercado nesta manhã. Agora, 9 horas e 28 minutos, horário de Brasília, insumo básico para a produção de gado, lógico, milho. Você acompanha comigo a partir de agora, porque o CPE constatava ontem que na região de Campinas, em média, milho era negociado com este valor que você vai ter no painel agora. Milho tende a um movimento de baixa, o mercado já espera isso, mas essa queda tem sido lenta com algum movimento de alta. Veja, você acompanha agora, vamos ao painel, R$ 34,85 a saca em média, um recuo para as cotações do milho no mercado de Campinas, considerando como referência o indicador do CPEA. E o que ocorre com o milho negociado lá nos Estados Unidos? Bom, lá o mercado tem tido alguma pressão, lógico, queda nos preços do petróleo, pressionam também as cotações do milho lá, já que o milho é utilizado para a produção de etanol, misturada a gasolina, portanto, não há muita expectativa de alta para o milho. Além disso, uma superprodução brasileira que influencia já negativamente para as cotações do milho até nos Estados Unidos. Agora, veja o que está ocorrendo agora no mercado americano, tendo como referência a Bolsa de Chicago, que é a Bolsa de referência para o mercado mundial de milho. Milho negociado para março cai agora 0,42% a R$ 3,53 por bushel. Queda também nos vencimentos mais longos. O milho para maio cai para R$ 3,60 por bushel. O milho para julho recua para R$ 3,68 por bushel. O recuo agora meio centavo de dólar por bushel. O contrato de milho para setembro lá nos Estados Unidos cai para R$ 3,75 por bushel, queda de 0,19%. Aqui na BMF Bovespa, os primeiros negócios com milho nesta manhã, mercado futuro, você tem na tela agora. Milho negociado aqui com vencimento para março, agora cai quase 1% para R$ 34,70 a saca. O milho para maio também recua. Queda de quase 1% também R$ 30,70 a saca. E o milho para setembro que estava R$ 29,75 cai para R$ 29,68 a saca. Veja que mercado já trabalha com perspectiva de preços abaixo de R$ 30,00 a saca para milho no mercado futuro aqui da BMF Bovespa. E essas são as principais informações até este momento. Eu encerro por aqui essa minha participação. Eu volto sinal para Campo Grande. Antônio. Informações pela participação. Walter Puga volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor. Ele chega junto com a gente logo cedinho às 7h15 da manhã e nós ficamos por aqui. Nós voltamos amanhã às 7h15 com mais informações do agronegócio na sua manhã. Deixo você com imagens do leilão que acontece hoje às 8h30 da noite aqui no canal do Boi. É o leilão virtual da Vitrine Leilões. Leilão muito importante que tem como ofertas animais para cria, recria e engorda. Você não pode perder, né? É hoje às 8h30 da noite aqui no canal do Boi. São 9h31min para você. Ótima terça-feira. Até amanhã.